Música Irmãos, esse aí é o Rodrigo Santos O pai da facção Vitória na guerra Música 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 Irmãos, esse aí é o Rodrigo Santos O pai da facção Vitória na guerra Vitória na guerra Vitória na guerra Vitória na guerra Irmãos, esse aí é o Rodrigo Santos O pai da facção Vitória na guerra Vitória na guerra Vitória na guerra O mar não deu um papo que ia ser miséria Que vai fortalecer quem fecha na favela A boca tá vendendo, o geral tá somando Até quem não plantava, o paletá dançando A rua em JT, então, sou maravera E nove passando em viola na favela Martelo, tá deitar pra gente Um abraço pros filhos e a garota de frente Não tá vindo, rapaz, tá indo viradinho Tá vendo, tem a jaqueira, nosso irmãozinho O meu manuvidas, eu já vou embora Quando um amigo lembra, o voz de todo chora Aí! Não tem chance a funcionar, o voz de Deus! Pode divulgar, tem que divulgar O vovô tá pesado, vai puxar pra caixar Vai dizer, provar! O vovô tá pesado, vai puxar pra caixar Vai dizer, advogar! O vovô tá pesado, vai puxar pra caixar O vovô tá pesado pra mata... Irmãos, esse aí é o Rodrigo Santos, o pai da facção, vitória na guerra. Que pariu, divulgo no sapatim, a saudade do chão, a saudade do bracim. Que pariu, divulgo no sapatim, a saudade do chão, a saudade do pé. Que pariu, divulgo no sapatim, a saudade do chão, a saudade do chão, a saudade do chão, a saudade do chão, a saudade do chão. E aí 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 O que é que o banco rolar, parceiro? O papel não para, parceiro, só tem um só. O que é que o banco rolar, parceiro, só tem um só. O papel não para, quem está aqui não sabe, mano. O papel não para, parceiro, só tem um só. O papel não para, parceiro, só tem um só. O papel não para, parceiro, só tem um só. Aí nós posta, eles curtem, eles copiam, eles gostam. Se a Globo não mostrou, Rodrigo Santos mostra. O papel não para, parceiro, só tem um só. O papel não para, parceiro, só tem um só. O papel não para, parceiro, só tem um só. Senta pra valer, se tá sem a vontade na bachada A hora é essa, que no vovó tem a liberação de tchaca Tem a liberação de tchaca, se quer se rejeitar Pra ficar via reteca, novinha do govó O novinha da guacha Aí nós posta, eles curtem, eles copiam, eles gostam Se a Globo não mostrou, Rodrigo Santos mostra Música 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 Música